Fala, família! Beleza? Voltamos agora com a questão 140 da prova amarela do Enem 2023. É isso aí. Simbora, vem comigo. Vamos resolver. Questãozinha na tela. Você já sabe, né? Primeiro método é o método dos 50. É isso aí. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Agora, interessante a gente ler toda essa questão. Vamos que vamos, porque a questão é bem curta, não é uma questão grande. Então, vamos lá. A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. No bimestre passado, ela comprou 6 mil folhas para serem utilizadas pelos 1.200 alunos matriculados. Neste bimestre, alguns alunos cancelaram suas matrículas. E a escola tem agora 1.150 alunos. A diretora só pode gastar, tá aí o valor, 220 reais nessa compra. E sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel ofício em uma abalagem de 100 unidades. E vende essa embalagem a 4 reais. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel ofício necessário para o bimestre. O desconto necessário no preço final da compra, em porcentagem, pertence a um intervalo. Beleza? Então, aqui envolve, né? Primeira coisa, proporcionalidade. Tá aí, ó. Proporcional ao número. Então, ó, volta aqui. Você já sabe, ó, proporcionalidade. Então, é uma questãozinha de proporção. Concorda contigo? Proporção, a base dela é essa proporção aí que vai se manter. Tranquilo? Né? E claramente, né, vai ter que saber um pouquinho também de porcentagem. E porcentagem. Tranquilo, tranquilo? Técnica R. Cara, o que você vai fazer aí? Cara, você vai usar... O conceito. Não é uma questão conceitual. Mas você tem que utilizar o conceito. A ideia, né, de proporcionalidade. Como assim, professor? Ó, vem contigo. A gente tem... Seis mil folhas, né? E a gente tem... Mil e duzentos alunos. E eu vou te fazer a seguinte pergunta, né? Quantas folhas tem para cada aluno? Porque essa proporção aí, ela vai ter que se manter com o número de alunos que a escola passou a ter. Então, tem essa relaçãozinha aqui, ó. De folha e de aluno, beleza? Professor, eu sei que eu tenho seis mil folhas. E inicialmente, na escola tinha mil e duzentos alunos. Tranquilo. Vou cortar esses dois zeros. Cortei esses dois zeros aqui e dois zeros em cima. Restou o quê? Restou o seguinte. Sessenta sobre doze. Posso simplificar por seis? Você deve. Simplifique por seis que facilita. Aqui vai ser dez. E aqui vai ser dois. Dez dividido para dois. Cinco. Ou posso até pensar essa ideia aqui, ó. Divide por dois em cima. Simplifica mais uma vez por dois agora. E aqui vai ser um, né? Não precisa ficar colocando um um ali embaixo. Você já sabe disso. Mas o que diz essa proporcionalidade aqui, ó. Que para... Lembra que o de baixo é o aluno. E o de cima é a folha. Então, para cada um aluno, você possui cinco folhas. Beleza? Então, são cinco folhas para cada aluno. Tá entendendo? Então, essa proporção de cinco folhas, né? Tá igual o conceito aí. Essa proporção de cinco folhas, ela vai se manter para os novos... Na verdade, vão se retirar alguns alunos. Então, para essa nova quantidade de alunos, ela vai ter que se manter. Entendeu? Ainda vai ter que acontecer essa proporção de cinco folhas para cada aluno. Agora, a gente tem a quantidade de quê? Mil cento e cinquenta alunos. Tranquilo? Então, o que acontece? Se a gente possui mil cento e cinquenta alunos, e se eu tenho cinco folhas para cada um aluno, você concorda comigo que se eu multiplicar por cinco, o que vai acontecer aqui? Eu vou encontrar a quantidade total de folhas que eu preciso. Né? Tranquilo? Então, é isso aí que o tio vai fazer. Basta você multiplicar por cinco, que você vai encontrar a quantidade. Beleza? Multiplicando aí mil cento e cinquenta por cinco, você vai chegar em cinco mil setecentos e cinquenta. Beleza? Cinco mil setecentos e cinquenta. Agora, você já tem a quantidade total. E é isso aqui que você precisa. Cinco mil setecentos e cinquenta. Folhas. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui, ó. A gente tem o seguinte, vamos ver a quantidade que vem em cada embalagem. Professor, em cada embalagem, tá aqui, ó. Vem cem unidades. Beleza? Aí eu te pergunto, a escola, né, a diretora da escola, ela vai ter que comprar quantas embalagens? Muito fácil. Por quê? Se você pegar a quantidade total de folhas, cinco mil setecentos e cinquenta, e dividir pela quantidade que vem em cada embalagem, que é cem, você vai chegar aqui na seguinte conclusão. Dividindo por cem, eu jogo duas casas para trás da vírgula. Se eu não estou vendo a vírgula, é porque ela está no final. Se eu jogo duas casas para trás da vírgula, eu tenho cinquenta e sete vírgula cinquenta. Então, aqui eu preciso, né, cinquenta e sete folhas e meia. Claro que esse meia aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar, né, infelizmente, mais um pacote. Concorda comigo? Né, porque eu preciso completar essa meia aí. Não posso ficar faltando. Beleza? Então, para bater a meta aí da escola, a gente vai ter que comprar mais um pacote. Vai ficar, então, cinquenta e oito. Né, ele chamou aqui de embalagem. Vou chamar de embalagem também. Eu vou ter que comprar cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Embalagem. Vou abreviar. Beleza? Então, está aí. Está anotado. Show de bola? Deixa eu sair da tela. Vamos continuar essa continha. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu preciso comprar cinquenta e oito embalagens. Você já viu isso. E o que diz para a gente o seguinte? Ela pode gastar duzentos e vinte reais. E cada embalagem sai a quatro reais. Aí, aquela pergunta. Quantas embalagens eu vou comprar com duzentos e vinte? Horas. Você tem duzentos e vinte. E cada embalagem custa quatro reais. Basta você dividir o total de dinheiro que você tem pelo valor de cada embalagem. Se você dividir duzentos e vinte por quatro, você vai chegar em cinquenta e cinco embalagens. E você vai chegar em cinquenta e cinco embalagens. Observe que para você bater a meta da escola, você precisa de cinquenta e oito. Horas. Se você precisa de cinquenta e oito e só possui dinheiro para comprar cinquenta e cinco, você vai ter que chorar ali para ganhar de graça, para ter o desconto. Três embalagens. Show de bola. Aí, mais uma vez, eu vou fazer aquela perguntinha. Quanto que você vai gastar na compra dessas três embalagens? E aí, você fala, professor, eu já sei. Porque cada embalagem custa quatro reais. E você precisa de três, então quatro vezes três. Quatro vezes três é doze reais. Então, você precisa de um desconto de doze. É isso aí. Agora, fechou, acabou. Por quê? Se você tem duzentos e vinte. Se você tem duzentos e vinte. Ou melhor, aqui, ó. Volta aqui. Vem aqui contigo. Se você pagaria cinquenta e oito vezes... Olha aqui. Cinquenta e oito. Se cada uma custa quatro. Se você multiplicar por quatro, você vai chegar no valor total que você deveria pagar. Então, se você tem cinquenta e oito vezes quatro, que é duzentos e trinta e dois. Então, você pagaria esse total aqui. E você vai pedir doze de desconto. Pra você chegar nesse valor aqui, ó. De duzentos e vinte. Beleza? Então, agora, só a questão da porcentagem. Agora, vai envolver a parte de porcentagem. Tranquilo? Mas, é muito tranquilo. Por quê? Você sabe que duzentos e trinta e dois representa um total de cem por cento. E doze vai representar um total de quantos por cento. Eis a questão. Agora, você vai multiplicar cruzado. Tá bom? Porque quanto mais o valor, mais a porcentagem. Apareceu a ideia de mais com mais. Você multiplica cruzado. Então, você vai ter duzentos e trinta e dois que multiplica com x. Que é igual a doze que multiplica com cem. Basta acrescentar dois zeros. Terminando essa continha. A gente vai ter que x é igual a quem? Tá aí, ó. Um, doze, zero, zero. Sobre quem? Dois, três, dois, né? Tava multiplicando. Passou dividindo. Essa resposta aí. Mil e duzentos. Dividido para trezentos e... Melhor dizendo, duzentos, né? É isso aí. Duzentos e trinta e dois. Isso aí é aproximadamente... Você vai ver, ó. Vou colocar o símbolo de aproximada aí. O tiozinho. Aproximadamente 5,17. Beleza? Então, é aproximadamente 5,17 o quê, professor? Orocento, né? E olhando ali as opções, né? O valor está compreendido. Olhando ali, ó. Letra A já ajuda muito. Por quê? Com certeza, 5,17 está entre 5 e 5,5. Então, o gabarito só pode ser letra A. Marca o V da vitória. Muito bom, muito bom. Isso aí. Questãozinha muito boa, não é mesmo? Deixa eu voltar aqui. Questãozinha muito boa. Beleza? Mais uma vez, peço, né? Que você... Se você curtiu, obviamente, né? Tenho quase certeza que você curtiu essa questão. Então, curta o nosso vídeo, cara. Curta aqui embaixo. Beleza? Deixe um comentário, né? Do que você achou. E é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Né? Um grande abraço e até a próxima questãozinha do Enem. Valeu. Fala, estudante. Beleza? Cheguei aqui para te apresentar o nosso curso de matemática para o Enem 2024. É isso aí. Peço licença para você que já quer iniciar a sua preparação. Então, estou interessado, professor, nesse curso. Então, vem contigo que eu vou te apresentar. Está aí. Já quero iniciar a minha preparação. Quero tirar mais de 800 de matemática no Enem. Então, você está no lugar certo, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. É isso aí. Então, já quero iniciar a minha preparação. O que eu vou levar nesse curso, professor de matemática, para o Enem? Está aí. Você vai levar o módulo de matemática básica, cara. Você também vai levar o módulo de matemática, né? O módulo completo com todos os assuntos. Está vendo aí, ó? Que é do básico avançado, né? Aqui, a gente pega a sua mão, cara. A gente vai te levando do básico até o avançado. Beleza? Você vai ter o suporte, tirar dúvidas, aluno. Ficou com dúvida em determinada questão, teoria lá do curso? Cara, fale conosco. Beleza? E você ainda tem um bônus 1, que é o quê? Grupo VIP no WhatsApp, né? Onde eu vou estar lá, te orientando nessa preparação. Tranquilo? Bônus 2. Estudo dirigido ao final de cada top cor. O que é o estudo dirigido? São questões comentadas com esse exclusivo método MPP, né? Que faz você destravar a matemática e passar no Enem com mais de 800. É isso aí, cara. Então, ó. Se você for somar tudo isso aí que eu te apresentei, você vai chegar nesse valor aí, ó. 1.285, né? Mas hoje, ele está, né? Esse curso, ele está com mega desconto. Então, você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse curso está saindo de 1.285 por apenas 12 vezes de 30,66 reais. Beleza? Então, está muito barato, cara. Eu sei que você gasta mais numa pizza no final de semana. Você gasta mais com a pizza do que você investiria em você. Então, ó. Faça esse investimento em você. Educação, né? É primordial. Educação que vai fazer você melhorar de vida. Educação que vai fazer você ingressar na universidade do seu sonho e realizar. Tá? Ser realizado profissionalmente. Então, invista em educação. Invista em você. Beleza? Esse é o primeiro passo da sua jornada. Tranquilo? Tá aí. Você paga. Pode pagar no boleto, no cartão de crédito. E no Pix. Tranquilo, professor? O valor à vista para eu poder pagar no Pix ou no boleto. Qual que é a vista? O valor à vista. 297. Cara, tem mais desconto ainda. Então, se você for pagar à vista, você vai ter mais desconto. Né? E claro, também está muito barato parcelado, né? Apenas 30,66 reais. É muito barato. Tranquilo? O link do curso está na descrição. Já quero adquirir. Cara, clique no link na descrição. Beleza? Que você vai ter acesso ao curso de matemática para o Enem 2024. Tranquilo? Fiquei com alguma dúvida ainda. Quero tirar alguns. Eu posso tirar? Com certeza. Você pode tirar. Você vai falar aqui, ó. Com o Júnior. O Júnior. Ele vai te ajudar. 9-6-21-9-6-5-4-2-80-8-5. É o contato do Júnior. Beleza? Tranquilo. Te aguardo nas aulas do curso. Até breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.